Olá gente boa, eu sou o Márcio Aurélio, psicanalista clínico e coach de relacionamentos e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, vamos falar sobre coisas que um narcisista faz para controlar você na relação. Talvez você está num relacionamento abusivo, você está com uma pessoa que tem uma síndrome narcisista na sua vida e com isso está sofrendo. E hoje eu gostaria de dar alguns esclarecimentos sobre isso e lhe ajudar aí na sua relação. Narciso é uma teoria de Freud, da psicanálise e Freud é a partir dos consultórios lembrando-se de um mito da Grego que fala sobre Narciso. Narciso ele é filho de uma ninfa com um rio e ele era um homem muito belo, um homem muito maravilhoso e se achava o mais lindo, se achava o melhor, se achava o the best. Não existia ninguém melhor que ele. E o Freud desenvolveu uma teoria baseada no Narciso. Por exemplo, houve um oráculo dizendo que assim que o Narciso nasceu, que o dia que ele se conhecesse, um dia que ele olhasse para si mesmo, que ele conhecesse quem ele era de verdade, ou seja, a sua imagem, ele morreria. Então a mãe de Narciso quebrou todos os espelhos. Então Narciso nunca se viu, Narciso não se conhecia, ele nunca se olhou no espelho, mas ele se achava o mais lindo. Olha que coisa. Se ele se achava o mais lindo, como poderia acontecer isso se ele nunca se viu? É através das pessoas, como as pessoas lhe tratavam, especialmente como a mãe lhe tratava. O que é o Narciso? O Narciso é alguém que não consegue ter empatia pelo outro. É alguém que não consegue gostar do outro. Ele gosta simplesmente que as pessoas lhe gostem. Ele sempre propõe um relacionamento abusivo. E eu vou dar algumas pistas rapidamente para você perceber se você está se relacionando com o Narcisista e como ele faz para prender você em uma relação. O Narciso, ele ama demais a si mesmo, em detrimento do amor às pessoas. Então para que ele faça você gostar dele, os Narcisistas sempre são pessoas muito charmosas, pessoas lindas, pessoas cativantes e eles fazem um tipo de processo na relação. Como que eles conquistam você? Porque eles querem ser amados. Eles não querem te amar. Eles querem simplesmente que você lhe ame. Então eles fazem o seguinte processo. Valorização, desvalorização e troca. Abandono. É alguém que quando você conhece, te valoriza, fala das suas melhores qualidades, faz você pensar que você é a melhor mulher do mundo, que você é o melhor homem do mundo. Depois que ele percebe que você o ama, que você já entregou o seu amor, ele começa com o segundo processo. Falando dos seus defeitos, falando que você era um presta, falando que você faz tudo errado. Aí ele começa a desvalorizar você até um terceiro ponto onde ele te abandona, ainda ele te troca. Qual é a característica do Narcisista? O Narcisista, ele abandona você e lhe diz que ele está lhe abandonando porque a culpa é sua. Porque ele nunca faz nada de errado. O Narcisista, ele nunca admite a sua culpa. Ele sempre diz que a culpa é do outro e que ele faz tudo exatamente porque você não é boa ou porque você tem determinados defeitos. Uma das características do Narcisista sempre é colocar uma outra pessoa na relação para que ele se sinta mais amado. Quando a relação começa a esfriar, ele arruma um caso, ele arruma um rolo, ele arruma um flerte e faz com quem ele está perceber isso. Para quê? Para que quem o ama corra atrás dele, o valorize mais e assim ele possa se sentir ainda mais amado. E depois que a pessoa, que o cônjuge, descobre a traição, ele diz, eu traí você por tua culpa, porque você tivesse feito mais sexo comigo, tivesse me tratado melhor, tivesse me dado mais aquilo que eu desejo, eu não teria te traído. O Narcisista sempre ele faz isso. O processo de valorização, desvalorização e descarte. E sempre deixando claro que a culpa é sua. Como resolver isso? O Transtorno Narcisista tem que ser tratado. Se você está com alguém que sofre do Transtorno Narcisista, você tem duas opções. Ou deixe essa pessoa, se você não a ama, se você percebe que você precisa para sobreviver, deixá-la, a abandone. Ou se não, procure ajuda de um profissional. Porque o Transtorno Narcisista sempre vem junto com outras patologias. O que eu posso sugerir? Procure um profissional, se você acredita nesse amor, se você acredita nessa pessoa. E decida se vale a pena estar com ela ou não. Espero ter podido ajudar. Um abraço bem forte para você e até o nosso próximo vídeo.